Olá meus amigos, mais um vídeo para o nosso canal Sertão Pedro Serra do Araripe pessoal a gente está fazendo o corte de mais um caminhão de palma uma carrada de palma com aproximadamente eu acredito que 15 mil quilos na realidade a gente nunca pesou um caminhão granelheiro mas acredito que vai nessa média de 15 mil quilos de palma e estamos fazendo mais um registro para mostrar para vocês o tamanho da palma que conseguimos produzir no nosso sítio palma orelha de elefante, tem muita gente dizendo que a palma orelha de elefante não chega a 2 metros eu vou estar mostrando aqui para vocês embora amanhã ou depois vocês cheguem aqui no sítio e não encontrem uma palma desse tamanho por que pessoal? porque a gente vai fazendo o corte das palmas maiores as palmas que já chegaram primeiro e assim vai sucessivamente a gente tem vídeo no youtube aí mostrando palma com quase 3 metros de altura a ideia aqui é deixar um registro para que futuramente a gente esteja fazendo um acompanhamento da produção dessa palma, como é que ela está saindo, o que está precisando de adubação orgânica enfim, vamos estar sempre deixando o registro com as datas direitinho e hoje eu vou estar medindo aqui para vocês uma área em que estamos cortando aqui veja aí a trena bem colocadazinha no chão apoia ela aí o menino está apoiando ela aqui no chão e pisa do lado dela ali um pouquinho do lado de lá pisa do lado de lá para que o pessoal deixe ela bem disponível para o outro lado veja aí pessoal ele vai estar pisando aqui para que essa trena não saia do lugar dá para ver né e vou estar subindo aqui tendo em vista que ele não conseguiu aí estica bem a trena tendo em vista em que ele não conseguiu medir as raquetes mais altas tem raquetes mais altas mas não consegue alcançar essa daí está com a média de quanto? 2 metros e 4 centímetros 2 metros e 4 centímetros se a gente fosse colocar naquela lá de cima ia para 2 e 30 pessoal essa palma tem aproximadamente um ano e seis meses que foi cortada feita todas as adobações e todos os traços culturais pessoal veja aí como é que está a matéria orgânica desse palmal com a cobertura bem considerada olha aí bastante matéria orgânica retiramos a palma mas devolvemos para o solo uma grande quantidade de matéria orgânica olha aí essa matéria orgânica não foi colocada hoje sendo que hoje meus amigos a gente já faz adubação aqui direto no meio da palma olha aí pessoal quero agradecer a cada um que é inscrito no nosso canal né se for citar o nome de muitos de todos infelizmente eu não vou conseguir a gente tem um grupo no whatsapp onde tem mais de 200 participantes onde a gente troca informação conhecimentos no cultivo da cultura da palma mas quero deixar frisado aqui o nome do nosso amigo natalício da cidade de dormentos o cara vem estudando bastante